Oi gente, vamos lá para mais um corte, muito fácil, eu tenho viscose para fazer o corte desse vestido, ó, dobrei, dobrei novamente, já estou com essa minha blusa aí posicionada na dobra do tecido para fazer o corte, tá? Vai ser a base para o meu corte. Vou copiar o decote, queda do ombro, eu estou deixando um centímetro de margem de costura, tá bom? Então eu vou levar a queda do ombro aproveitando a largura do meu tecido dobrado, vou descer o corte na lateral levando dois dedinhos abaixo da cava dessa minha blusa, então a partir daí eu já entro fazendo o formato da minha manguinha. Ficou um pouco largo aí na lateral, depois eu vou diminuir, senão esse vestido vai ficar muito largo em mim. Vou descer o corte, eu vou deixar um comprimento de 90 centímetros, eu quero que esse vestidinho bata acima do meu joelho, ainda vou fazer uma bainha larguinha, tá? Então ele vai ficar um vestidinho curtinho, ó, 90 centímetros, vou cortar aí. E agora na lateral eu vou descer o corte. Eu vou tirar mais um pouquinho, tá? Da largura dele, porque senão vai ficar muito largo, então eu vou entrar mais um pouquinho, tá? Deixando aí uns dois, dois centímetros, dois centímetros e meio só na lateral, fazendo essa cinturinha aí, tá? E descendo, acompanhando aí o formato dessa minha blusa, que é toda soltinha também, de tecido, enfim. Tenho aí cortado frente e costas, agora eu preciso alterar o decote, somente da frente. Eu vou deixar o decote em V, eu vou marcar aí 23, 22, 23 centímetros, mais ou menos, tá? Tô usando a minha unha mesmo pra marcar, até aí eu vou levar meu corte. Então dessa ponta eu vou descer o corte na diagonal, levando até onde eu marquei. Uso o alfinete pra marcar, uma régua, um lápis, tá? Então tem aqui frente e costas. Então se você quiser deixar tecido, tá? Uns dois centímetros e meio a mais, para o ombro, somente da parte das costas, pra ter queda, você deixa. O meu não deixei porque eu não sinto necessidade nesse modelo, tá bom? E aqui eu tô mostrando que com o restante do tecido, eu cortei duas faixas, tá? Dois retângulos que eu vou usar pra fazer aí a continuação da minha manga. Então, eu tô com os dois dobrados, meio, assim, e eu vou cortar, deixando a mesma largura, tá? Aí da barra da minha manga. Então é isso, cada retângulo desse tem quase 20 centímetros de largura, tá? Mais ou menos. Eu preciso agora do revel pra fazer o acabamento do meu decote. Então eu cortei já o revel da parte das costas, tá? Deixei com uma largura de mais ou menos 5, 6 centímetros. E o revel da frente. Eu vou deixar aqui embaixo o link de corte e costura de revel. Pra quem tem dúvida, clica no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, mantendo assim, estampa com estampa, o revel no decote, eu vou costurar. Leva pra máquina e faz essa costura. Eu tenho mais 4 faixas, tá? Que eu vou emendar. Vou emendar assim, ó, uma na outra. Pra ficar bem comprido. Eu aproveitei retalhos pra cortar, tá? Eu vou fazer bainha nessas faixas. Porque eu vou usar como babadinho pra minha manga. Eu deixei com 7 centímetros de largura cada, tá? É necessário que tenha pelo menos aí uns 25 centímetros a mais do que a circunferência total da barrinha da sua manga, tá? Então, ó, tô mostrando que eu costurei o revel no decote, dei piques, tá? Agora eu vou manter assim, estampa com estampa, frente e costas, ombro com ombro, revel com revel, costura uma batendo em cima da outra, né? Isso aqui a gente tá acostumado a ver bastante aqui, eu fazendo. E esse vestiginho é um vestiginho muito simples, né? Costura que eu já trouxe várias vezes aqui no canal. Então, tá bem fácil. Joga o revel todo pro lado, segura com o alfinete e costure somente os ombros. Costurei somente os ombros, tá? Agora, essas faixas, ó, eu fiz o acabamento de bainha bem fininho. E eu agora vou posicionar. Você pode fazer preguinhas ou você pode franzir essa faixa, tá? Estampa com estampa, ó. Faça preguinhas ou franze. Eu vou franzir, tá? Agora eu vou manter assim, estampa com estampa. Segura com estampa, segura com o alfinete, tá? Pra ficar fácil na hora de costurar. Vem com a faixa, que será a continuação da sua manguinha. Coloca por cima, com a estampa pra baixo. Usa o alfinete pra segurar. Se tiver alguma parte do corte, tá? Que você não compreender, volta e assiste novamente, tá? Então, agora é somente colocar bem certinho, tá? Deixa o babadinho pra baixo, viradinho pro lado, assim, pra baixo. Pra passar a costura e não ficar nada embolado. Então, segura com bastante alfinete, tá bom? Aqui desse outro lado a mesma coisa, tá? Eu já segurei com o alfinete, o babadinho. Leva pra máquina e costura. Então, aqui eu tô mostrando já o resultado, né? De como ficou. Vai ficar assim. Volta pra máquina, faça o acabamento nessa margem, tá? Na margem da costura, passa no overlock. Ou no ponto zigue-zague, tá? Como preferir. Mantenha agora, assim, estampa com estampa. Bem certinho, o babadinho. Na mesma posição, tá? Um batendo em cima do outro, na mesma direção. Costura e fechando as laterais da manguinha e do vestido. Ó, vai ficar assim. Eu aproveitei e fiz a bainha. Na barrinha da minha manga, bem fininha também. Se você quiser deixar essa manguinha mais curtinha, tá? Também fica legal. Ela ficou no estilo 3 quartos. Agora eu preciso fazer a bainha. Eu vou deixar uma bainha larga, mais ou menos, com 2,5 cm. Vamos pra máquina fazer isso. E também o acabamento do meu decote. Eu vou manter esse revel assim pra dentro. E vou passar pês-ponto, contornando todo o formato do meu decote. Mantendo aí esse revel aí dentro. E pronto, gente. É somente isso. Aqui na máquina eu vou finalizar com a costura, com esse acabamento, tá? Que é de pês-ponto. É uma distância aí de meio centímetro, mais ou menos, tá? Da dobrinha aí do decote. É fazer todo o contorno. É... Travar a agulha, tá? No tecido. Quando chegar nessa parte mais acentuada do decote. Da parte da frente. Levanta o pezinho do calcador. Gira o tecido. E é isso, gente. Tá muito fácil. Se você tá iniciando na costura. Tá aqui um vestidinho fácil pra você cortar, costurar. Esse modelo eu tô copiando de um modelo da Farm, tá? É... Só que o modelo da Farm, ele tá em malha. Malha de algodão. E eu tô fazendo no tecido, né? Que é viscose. Então, eu espero que vocês estejam gostando, tá? Se gostarem, já deixa aqui pra mim o like. Se você não foi inscrito no canal, já se inscreva. Também acione o sininho pra não perder notificações de quando eu voltar com o novo modelo, tá? Aqui eu vou deixar a minha bainha com 2,5 cm, mais ou menos, de largura. Então, como eu deixei com 90 cm de comprimento esse vestido. É... Ele vai ficar curtinho, tá? Porque eu tô deixando uma bainha um pouquinho mais larga. Então, ele vai bater acima do meu joelho. Eu tenho 1,66, tá? Então, com 1,10, eu cortei esse vestido. Então, se você for fazer um tamanho aí P, M ou G, é... Nesse comprimento, é isso que você vai gastar de tecido. E tá aqui o resultado no meu corpo. Vestidinho soltinho, confortável. Gosto muito desses modelos. Por isso que tô sempre trazendo modelos parecidos com esse, né? Porque é o meu estilo. É o tipo de vestido que eu gosto de usar. Então, decide o decote que você quer. Quer deixar em V, você deixa. Quer deixar redondo também, fica legal, tá? Tá iniciando na costura, tá aqui um corte, uma costura pra você fazer. Porque tá muito fácil. Lembrando que tem moldes no meu site. O link do site tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Moldes com gradação completa, do 36 ao 48. Inclusive, esse vestido vai pro meu site também. Então, se gostou, já deixa o like. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.